Vamos começar então falando sobre Ministério Profético, Literatura e Proclamação. Nós vamos começar com o material de Wolfram Torf, da editora Sinodal, o livro chamado A Formação do Antigo Testamento. E ele tem o capítulo chamado Profetas. E depois a gente vai para Clyde Francisco e volta a ilha Afonso Miranda. Vamos lá. No cânone hebraico do Antigo Testamento, os livros históricos, isto é, Josué até reis pertencem aos profetas que seguem após a lei, o Pentateuco. Então, essa é a situação que a gente tem relacionada à estrutura do cânone hebraico. Que pega Josué, Samuel, Jeremias, Juízes, a gente tem os livros dos reis, a gente tem esse material que é chamado de profetas anteriores, e depois os livros proféticos propriamente ditos, porque no contexto dos profetas que são tidos como profetas anteriores, a gente tem aqueles profetas pré-literários, lembra? E aqui, os profetas posteriores são os profetas literários. Como uma exceção, o livro de Daniel, que não consta entre os profetas no cânone hebraico, mas somente no fim, entre os escritos, porque foi escrito quando o cânone profético já estava concluído. Então, os livros proféticos, eles abrangem um espaço de tempo de diversos séculos. O mais antigo entre os profetas literários é Amós. E o pouco mais recente é Oséias, igual a Amós, sendo que no caso de Amós, foi de 760 a 750 a.C. E no caso Oséias, de 750 a 725 a.C., igual a Amós, só que no Reino do Norte, em Israel. Então, Oséias foi no Reino do Norte e Amós foi no Reino do Sul. No mesmo tempo, viveu no Reino do Sul, Judá, o profeta Isaías, que atuou desde o ano 735, ano da morte do rei Osías, até cerca de 700. E Miqués foi seu contemporâneo. A gente tem, nos casos aqui, de outros séculos, Gerenias e os outros profetas menores, temos Ezequiel e assim por diante. Isaías, depois a gente vai discutir um pouquinho. Mas, não, Ezequiel é menor. Não, Ezequiel é maior. E aí, estou falando no geral. Opa, desculpa. Eu estou falando no geral, entendeu? Para falar sobre o ministério profético. Tanto que é que eu estou falando sobre os livros que nós temos como históricos, que constam no cano hebraico como proféticos, que é o que se chamaria de profetas anteriores. Porque são profetas pré-literários. Porque nesses livros aparecem alguns profetas e algumas profecias, entretanto, não numa construção literária, como acontece nos profetas maiores e menores. Certo? E aí, deixa eu ver aqui. A tarefa básica do profeta é anunciar um agir futuro de Deus através do qual este impõe a sua vontade. Esse agir de Deus pode significar salvação ou desgraça. Por isso, o anúncio profético consiste em promessa ou ameaça. E aí, por exemplo, a forma principal da fala profética é a palavra de ameaça. Tem aquela sentença precedida por um enfático ex, né? E o emprego geralmente é da primeira pessoa no singular. Assim diz... Aí, claro, primeiro o profeta fala assim, diz o Senhor e vai seguindo. O profeta, ele não permanece inteiramente passivo ao transmitir essas palavras. Ele não é apenas o porta-voz, mas ele, de certa forma, ele externa o modo que ele está sentindo, que ele está pensando. Como no caso, por exemplo, de Natan, quando conversa com Davi. Natan, ele conta primeiro uma história. Então, a gente vê que o profeta não é aquele camarada passivo que é tomado um transe e começa a falar. Não é mesmo? Porque tem sentido. Isso, exatamente. Exatamente. E aí, a respeito dessa situação, muitas vezes pode começar também com o ai. O ai é aquela ideia do tipo, ó, a coisa está ruim para o teu lado. Você está devendo. Exatamente. Você está devendo. Está chegando a fatura do que você tomou de decisão. E aí, nisso, a gente, por exemplo, vai perceber, né, breves sentenças exortativas provenientes da instrução sacerdotal. E, no caso, algumas broncas, né, como está em Isaías, capítulo 1, versículo 13. Ou seja, é aquele pessoal que está fazendo o culto para Deus, só que é um bando de cara de pau, entendeu? Então, o que acontece? Deus está vendo esse negócio e é como se, assim, em vez daquele culto agradar a Deus, está irritando. Deu para entender? E o profeta é o cara que fala esse negócio. Por isso que o povo não gosta de profeta. E aí, continuando aqui, né, primeiramente, né, o profeta coloca aos ouvintes perguntas cujas respostas são óbvias. Como andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Né, coisas do tipo. Isso demonstra a causa e o efeito. A causa e o efeito estão forçosamente relacionados entre si. Daí resulta a conclusão lógica. Não sucede mal sem que o Senhor tenha feito. Sem que o Senhor tenha feito. Então, aquela ideia de que, assim como o leão não ruge sem presa, né, olha, Deus vai tomar uma decisão brava em relação a você. Seguindo aqui, né, o emprego de formas estilísticas tem o seu citizen lab, ou seja, lugar de origem, em outras esferas. Podemos observar com clareza especial naquilo que se chama de Deutero e Isaías, que é a partir do capítulo 40 até o capítulo 55. Nesses textos, a palavra de disputa exerce uma função importante. É, todas estas perguntas, o antagonista na discussão é obrigado a responder necessariamente com a negação. Ninguém, né, como, por exemplo, Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem guiou o Espírito do Senhor ou como o seu conselheiro o ensinou? Né, e por aí vai. Os ouvintes da pregação profética devem compreender que Deus é mais forte do que as nações que os venceram e levaram cativos para o exílio. Com o objetivo de arrancar os ouvintes de seu profundo abatimento, de fortalecer sua fé no poder de Deus e na possibilidade de uma repatriação, O Deutero e Isaías também recorrem à linguagem e à fé nos salvos. Mais frequentes são os relatos sobre visões que o profeta teve. Isaías e Ezequiel foram chamados para seu ofício profético através de teofanias, aquelas manifestações do sagrado que acontecem. E aí, com pesado pode tornar-se, contudo, o fardo íntimo do profeta. Com tudo isso, o fardo íntimo do profeta patenteia-se com clareza especial em Jeremias, no qual, aliás, o elemento pessoal sobressai com maior vigor do que nos outros profetas. Em suas confissões, descreve suas querelas com Deus por causa do peso de seu ministério, que quase o esmaga. E as narrativas sobre o destino de Jeremias, registradas por seu amigo e discípulo Baruque, podem chamar-se realmente de história do sofrimento de Jeremias. A compilação das palavras dos profetas e dos relatos sobre eles em livros, devemos a seus alunos ou discípulos, eu não sei se vocês lembram daquela passagem que a gente teve do Werner Schmidt, quando ele fala sobre a possibilidade dos leitores da audiência do profeta, lá na frente, redigir as pregações como alguém que gravou a pregação de alguém. E aí, Redditorfe concorda com o Werner Schmidt, e eles coligiram essas tradições e, em muitos casos, também acrescentaram pensamentos próprios, de modo que os livros proféticos atuais constituem o resultado de uma longa história de formação. Então, no caso, tanto do Redditorfe, quanto do Werner Schmidt, existe aquela compreensão de que, o que que acontece? O pessoal não tem aquela dificuldade de assim, olha, vamos escrever o que o profeta Fernando pregou e vamos tentar explicar como se fosse uma nota de rodapé, explicar o que ele quis dizer naquele período. Porque, é como aquele caso, se nós falarmos, olha, minha mãe estava assistindo o Bem Amado na sua Telefunk em novinha. Vocês, por exemplo, vão saber o que eu estou falando. Agora, se eu estiver falando num culto de adolescentes, eu dizer que minha mãe assistiu o Bem Amado na sua Telefunk em novinha, eu não estou dizendo nada. Não, nem sempre que isso. Entende? Então, é, por exemplo, a minha audiência de hoje, para comunicar à próxima geração, precisa, de alguma forma, colocar alguns conteúdos novos, para que a coisa possa acontecer. Eu não sei se deu para entender. Então, essas coisas, elas precisam acontecer. E não necessariamente significa que o profeta não é o autor do material. Eu devo ter falado, quer dizer, eu devo não, eu lembro que eu falei sobre a questão de um jornalista, né, captar o testemunho do Fernando e escrever um livro. O autor é o Fernando, embora não seja o redator. Entendeu? E aí, a gente pegou essa fala do rei do Torre. Eu acho que hoje muitos escritores têm cuidado de fazer lá o registro, né? É, porque a mentalidade da gente, eu, claro... Isso, no teu caso, foi feito. É, bem, eu primeiro quero te agradecer por essa pergunta, porque se eu não tivesse feito, imagina eu respondendo para todo mundo, né, que o meu livro não fez, e aí se de repente o livro é bom e alguém copia, eu não tenho como provar a minha autoria. Mas ele tem o ISBN, tá, gente? Então, é, o livro já está lá, tá? Roberto, irmão e Julião, está tudo registradinho, bonitinho. Tá bom? Se quiser me dar um dinheiro extra, pastor, pra quê? Se quiser me dar um dinheiro extra pra eu dar um leitinho, pega o meu livro em plagia, tá bom? Porque aí eu vou, arrumo um jeito aí de ganhar um dinheiro extra com você. Tá bom? Obrigado, tá, Jéssico, por essa pergunta. Então, a gente falou sobre a visão do Rolf Endetorf, né, sobre o Ministério Profético, e a gente agora vai pegar a luz de Clyde de Francisco, da antiga editora Juerp, o Estudo nos Profetas. Lembra que, assim, Clyde é um autor conservador, então eu estou pegando e contraponto textos de alguém de uma linha um pouco mais flexível, ou, não vou falar progressista, mas um pouco mais flexível, e uma linha um pouco mais rígida acerca do assunto. Então, nós vamos falar sobre o estudo dos profetas, a partir de Clyde de Francisco. Bem, a lista dos profetas de Israel, inclui alguns dos varões mais ilustres da história humana. Desde Abraão, que é chamado profeta, não sei se vocês lembram quando Deus fala com o rei, olha, ele é meu profeta e tal, ele vai orar por você, e assim por diante. Gênesis 20, versículo 7, tá, Gênesis? É verdade. E aí, nisso, até Jesus, né, e Moisés, mesmo sendo o renomado relegislador, foi também profeta, Miriam, Débora, dão seu testemunho de que a inspiração não é privilégio do homem, participando dela também as mulheres. O movimento que tanto impressionou o mundo antigo, em maioria de profecia, parece que teve a sua origem em Samuel, pelo menos no tocante aos profetas canônicos. Os antigos profetas de Israel são conhecidos como videntes. A palavra hebraica, roé, e os seus contemporâneos não os recusavam a esta prerrogativa. O termo profeta do hebraico, Navi, tornou-se popular como resultado do fato de que o profeta era tanto profeta como líder político. A supremacia finistina sobre Israel determinou o aparecimento de um grupo de idealistas, que criam que, se Havé fosse fielmente obedecido, o seu povo seria liberto outra vez. Estes bandos de profetas iam de local em local, disseminando sua fé no Deus de seus pais, e levantando o ânimo do povo para as grandes iniciativas futuras. O termo Navi, Navi, ou Navi, vem com certeza da raiz que significa falar. Desta forma, os profetas eram homens que falavam por Deus. Ainda há outro uso do mesmo termo, que joga bastante luz sobre o seu sentido. E este encontra-se na forma verbal, rito pael, que significa esbravejar. Parece certo que estes grupos não tinham muita simpatia do povo. Novidade. Como, aliás, acontece ainda hoje. E, por isso, o povo se admirou de que um homem da posição de Saúl se associasse com esta gente considerada de baixa condição, dominada por um sentimento puramente religioso. Os nomes dos seus pais nem mesmo conhecidos eram. Então, a gente percebe uma coisa. Primeiro, que nem todo mundo gostava de profeta. Até porque eles falavam coisas que o povo não gostava muito. Outra, era o pessoal que não tinha uma condição socioeconômica muito boa. Por quê? Porque eles viviam de apoio dos outros. Porque eles estavam para lá e para cá. Eles não tinham um ofício do tipo, eu estou aqui plantando, eu estou aqui vendendo, eu estou aqui fazendo negócio. Não. Eu estou aqui pregando para cá, pregando para lá, pregando para cá, pregando para lá. Como é que eu faço para comer? Alguém tem que dar. O dia um do povo da perna não era exclusivo? Só se ele fosse palaciano. Palaciano. Só se ele for aí, beleza. Aí ele ia comer uma picanha na perna. Show de bola. Mas agora, sendo independente, como é que vai ser? Meu Deus. Lembra de Elias? Ele foi sustentado por uma viúva. Corvo trazia carne para ele. Um anjo deu um pedaço de pão. Mas palaciano aí, ele tinha que profetizar com o rei. Depende. Depende. Talvez ele pudesse ser uma pessoa cheia de tato, mas ainda assim falasse que fosse procedido. Natan teve bastante cuidado para falar com o Davi, mas falou. Entendeu? Não quer dizer... Assim, por exemplo, é aquela questão, lembrando da letra de Elis Regina, né? Vivendo e aprendendo a jogar. Então, é aquela questão. Você, como pastor remunerado na sua igreja, você vai sofrer pressão. Só que, ainda assim, você vai se posicionar. Não é porque eu tenho que botar o pão na mesa da minha casa, que eu vou vender a minha alma para o diabo também. Ou seja, eu preciso comer. Mas o meu ofício é um ofício profético. O independente é outra situação. Ele vai de porta em porta, ele vai de casa em casa. E aí alguém dá um pão hoje, dá alguma coisa para ele, assim por diante. Era o contexto. Eu passei por uma pão desse independente. Um dia, no feriado, dia de 2 de novembro. Esse valor ali, ele não sei se calcular de estrelas, mas é bem como essa estradinha. Então, ele falou assim. João Paulo, eu ia passear naquela estradinha, que aparecia assim, assim, assim. E Jesus, Jesus, que Deus mandou que eu viesse aqui. Rapaz, só mais eu escolhi assim, ó. Camisa simples, pergunda simples. Chega lá com um tiro na cabeça, perdido, massa esiférica. Chega lá no prestígio. Deu aí, recuperou aquele homem. Aí, vocês tinham que ver o povo falando, né? O povo aprovava que o profeta... Só em graça de Deus, foi. O povo aprovava, o jefe falando, né? Aham. Em determinado momento, eles falavam, tinham que falar. Eles estavam andando falar. Claro. Mas eles colocavam uma palavra mais, vamos dizer assim, mais light, né? Será? É, você vê que, por exemplo... Você vai morrer. Você vai morrer, não. Ou se você fizer isso, você vai ter algumas consequências. Não, você vê que Isaías chega para o rei e fala assim, bota a sua casa em ordem. Ah, sim. O que acontece é o seguinte. O fato do indivíduo, o fato do indivíduo, ele ser um profeta palaciano, não quer dizer necessariamente, né? Obrigado, Marcelinho. Não, um aluno de Anchieta dizendo, pastor Oberlan, muito fera. Bondade dele. E aí, nesse caso, né? Fala para ele que eu sou muito gente boa. Ah, eu sou gente boa? Então, tá bom. Aí, em relação a isso, o que acontece? Natan, ele fala com cuidado. Mas fala. Elias já não está nem indo para a hora do Brasil. Elias está solto na vida. Entendeu? Ele fala assim, pô, cara, brincadeira. Você sendo um rei, você por causa da vinha do cara, pô, tu mata o cara só por isso. Assim como ele morreu desse jeito, você também vai morrer assim, 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 assim. Acabou, não tem assim de que é rei. Porque Deus é maior do que o rei. E o profeta tem consciência de que Deus é maior do que o rei. Eu vejo ele sendo que Deus conhece o caráter de com quem vai falar em termos de serenidade mesmo, então, de tato. É, aí eu já não sei, né? Aí já é com cada um. Então, continuando aqui. Samuel, entretanto, viu este entusiasmo e verificou que se fosse bem orientado por canais adequados, poderia ser de valor infinito aos propósitos de haver. Assim, dedicou-se à reorganização do grupo e, em pouco tempo, reuniu um bom número em volta de si, como se vê em 1 Samuel, capítulo 19, versículo 20. Elias, muitos anos depois, liderou estes filhos dos profetas como parte de sua vida de atividade. Muitos destes profetas primitivos, por causa de seu intenso patriotismo, tornaram-se associados dos reis ou pessoas da corte e eram mesmo sustentados com recursos oficiais. É como se, de repente, o Fernando fosse um profeta, mas trabalhasse no Palácio do Planalto. Deu para entender? Então, ele está lá e vai dar uma orientação, bate o papo ao pé do ouvido com o Bolsonaro, um negócio mais ou menos assim, né? Outra coisa é o Jefferson, que não está lá no Palácio, entendeu? Aí ele manda sempre um vídeo no YouTube. Palavra ao presidente Bolsonaro, entendeu? E, de alguma forma, alguém vai fazer chegar lá. E aí ele percebe a diferença de discurso? Um é a mídia oficial, o outro é a mídia alternativa. E aí, continuando aqui, Tal conduta teria necessariamente como resultado fazer silenciar a crítica a respeito do comportamento público em relação aos profetas. Outros profetas nascidos deste movimento conservaram, entretanto, a sua independência e lealdade à voz de Javé. Natan, Miqueias e Elias. Mesmo que Amós negasse qualquer relação com o profetismo, alegando que não era profeta nem filho de profeta, na corte de Jeroboão, a sua mensagem encontrou substância no entusiasmo dos profetas do período de Samuel. Como Samuel pôs o entusiasmo dos profetas, Moços encontrou o verdadeiro caminho, e Samuel viu realizado o seu sonho, dando direção à pregação construtiva, livrando-a do emocionalismo estéreo. Os profetas canônicos viviam sob a dependência do Espírito de Deus, e sua mensagem vinha de Javé. O processo mental era estimulado e guiado pelo Espírito de Deus, que não só guiava, mas revestia de poder. A imaginação, a memória e a razão eram, sem dúvidas, alteadas no mesmo modo que a intuição das coisas e a sua introspecção espiritual. O Espírito de Deus escolhia os homens de acordo com o seu propósito, e a seguir aproveitava todos os seus poderes para o fim desejado. A mente do profeta variava de extremos, de transe e êxtase, até a mais profunda quietude do pensamento e da ação sobre o que o Espírito de Deus presidia. Ao contrário da crença popular, os profetas não eram primariamente anunciadores do futuro, eram mais pregadores do que profetizadores. A predição era apenas um aspecto de seu ministério, e era poucas vezes minuciosa. O princípio fundamental que dominava a mensagem dos profetas do Velho Testamento era a necessidade da obediência moral aos princípios éticos de Deus. Para eles, o futuro estava nas mãos de Deus, mas ainda aqui, este futuro estava, em parte, determinado pela livre escolha do homem. Portanto, muitos passos proféticos foram dados em forma condicional, e outros nunca se realizaram, mesmo que, em princípio, as declarações divinas venham a ser realizadas de um modo ou de outro. Muitas das profecias do Velho Testamento são condicionais, mesmo que esta condição não seja explícita. Outras predições estão envolvidas em figuras poéticas, e não contemplaram jamais um cumprimento total ou literal. Ainda outras, mesmo condicionais, já se realizaram ou se realizarão no tempo futuro. Em geral, estes são os principais fundamentos do propósito de Deus quanto ao seu Messias e seu povo, que pode retardar por causa do pecado do homem, mas jamais abandonar. Os profetas hebreus não estariam tão impressionados com o que viria a acontecer por motivo do pecado e da natureza de Deus. A profecia, no seu sentido mais alto e nobre, eram sermões que conservam o seu valor para todas as idades, porque o conteúdo retém os eternos propósitos de Deus, que jamais poderão falhar. Os profetas estavam mais interessados na vida do que na lógica dos fatos, de maneira que a sua mensagem carecia muita vez da sequência lógica dos nossos sermões modernos. Por isso mesmo, eram às vezes muito mais eficientes. Nenhum profeta verdadeiro jamais falou por sua própria autoridade. Eram os porta-vozes de Yavé, sempre pregando pela autoridade do Espírito Santo. Assim diz Yavé. Era a constante afirmativa. A mensagem que resultava dessa afirmativa não pertence a determinada época em sua aplicação. A mão divina está posta na roda que dirige a história do mundo. E a nação que se opuser a esta direção terá de enfrentar a sua iniludível destruição, enquanto os fiéis podem esperar a realização das suas promessas. Cada profeta é uma individualidade em si. Como tal, a sua mensagem conserva o selo da sua individualidade, tanto quanto a da sua origem divina, a cada qual Deus revelou uma parte da verdade necessária à sua geração. Quando alguém reunir os ensinos mais enfáticos dos diversos livros proféticos, qualquer um será capaz de avaliar com maior perfeição o todo do plano divino para o mundo. Então, poder-se avaliar a sabedoria divina por ter escolhido o método que adotou. Então, nós observamos aqui que até mesmo o Clyde, ele juntamente com o Hendtoff, ele vai falando sobre esse material, só que é importante a gente observar o seguinte, que a respeito do material profético, a gente precisa se ligar que eles se assemelham, de certa forma, os pregadores. Só que, com uma diferença, no nosso caso, nós passamos pela iluminação. O Espírito nos ilumina como profetas do livro aberto, e aí nós vamos para o texto bíblico, nós vamos para o texto sagrado, e quando nós vamos para o texto sagrado, o que acontece com a gente? A gente se depara com aquela informação e a gente prega. No caso do profeta, ele tem aquela intuição, ele tem a imaginação, ele tem a memória, de modo que ele fala, Janil, quem disse que era para você fazer aquilo que você fez? Por causa daquilo que você fez, vai acontecer isso, isso, isso e isso. Tão certo como vive o Senhor, dia tal, pode se preparar que vai acontecer isso, isso e isso na sua casa. É mais ou menos assim. Tem gente que pega a profecia como apenas uma questão de, uma predição do futuro. E aí como a pessoa pega como predição do futuro, o que que acontece? Vê aquela ideia de que é apenas dizer o que vai acontecer amanhã. Não. A questão é a seguinte, olha, você matou Nabote por causa da vinha dele, Acávio. Cara, você é um rei, o cara só tinha a vinha dele. Ou então, Davi, seu safado, você, poxa, você é cheio de mulher nesse harem, Urias só tinha uma mulher, cara. Como é que você faz uma canalice dessa com o cara? O cara era leal a você. Entende? Então é um tipo de situação, né, que assim, o profeta, ele está falando de uma coisa assim, não necessariamente assim, ó, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo outro. Mas também é o seguinte, olha, aconteceu isso aqui. Ou não deveria ter acontecido isso aqui. Deus é contra isso aqui. Deus está chorando com os seus funcionários que você não está tratando direito. Deus viu aquela reunião que você fez com aqueles irmãos para detonar aquele irmãozinho, pastor. Você também, você garantiu o seu emprego, você tem um aumento de salário às custas da lã daquela ovelha, porque aquele cara ali que você detonou na reunião secreta é sua ovelha também. Deu para entender? Então, a profecia, ela é mais ou menos por esse caminho. E não apenas o seguinte, ó, em 2020 vai acontecer não sei o quê. Fala. O profecia, né? O profeta é uma profissão, né? É isso? É, não chega a ser bem uma questão de profissão, mas é mais uma questão de ministério. Ou seja, é um serviço, é um trabalho, mas é um trabalho religioso. não é como, por exemplo, o camarada que planta batata e vai negociar na feira. É uma coisa diferente. Porque o cara que planta batata e vai negociar na feira, ele está pensando em si, e ele não está errado nisso. O ministro é diferente. Ele está pensando no que Deus requer dele, na necessidade do povo, né? E seja uma necessidade de repreensão, seja uma necessidade de encorajamento, seja uma necessidade de saber, né, se preparar para uma calamidade ou de se animar, né, com uma promessa de livramento ou de salvação no futuro. Então é diferente. É como, por exemplo, eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso, né, pastor, quer dizer pastor, não, falando para o meu seminarista, quer ganhar dinheiro, não vai ser pastor. Vai vender jequitinho. Porque se você, né, por exemplo, pegar o caminho do ministério pastoral, você vai ter que desagradar as pessoas. Como é que você vai desagradar as pessoas preocupado com o colégio particular do seu filho? Como é que você vai desagradar as pessoas preocupado com o plano de saúde da sua mãe idosa? Entende? Porque é o seguinte, se você ficar preocupado com isso, porque as pessoas más da igreja, elas são articuladas. As pessoas boas não são. Entenderam, né, que assim, bom ninguém é, mas estou dizendo que assim, tem aquele pessoal da igreja que quer ganhar a alma, tem aquele pessoal da igreja que quer a salvação, tem aquele pessoal da igreja que quer discipular, tem aquele pessoal da igreja descarado, que diz que quer salvação, mas não move uma palha. Se você chamar o cara para evangelizar, ele não move uma palha. Diz que ama a Deus, mas se você chamar ele para o estudo, ele não move uma palha. Então é o seguinte, diz que precisa melhorar a liderança, você faz uma reunião de liderança, ele vai lavar o carro, mas ele não vai para a reunião de liderança. Então é o seguinte, tem um pessoal que não está nem para a hora do Brasil, mas se for uma reunião de poder, de cúpula, de não sei o que lá, aí ele aparece. Entende? é um negócio mais ou menos assim. E aí, se você realmente quer ser um pastor, você tem que estar pronto para lidar com essa situação. Porque se você pensar no seu salário, você não vai bater de frente com o sistema. Não vai. E essa gente, essa gente é má, e ela sabe disso. Ela sabe o seguinte, não, ele não vai se meter comigo, ele sabe que se ele se meter comigo, ele vai perder metade do orçamento da igreja. E quando metade do orçamento da igreja for embora, todo mundo vai ficar com bronca nele. Todo mundo diz que ama a Deus, mas quando falta o dinheiro na igreja, a galera pode diminuir o dinheiro. Aí o pessoal só se o quê? Bença. O pastor chegou na igreja e tinha mil membros, agora só tem 300. Ou seja, o pastor tem dedo puro. Ninguém para para pensar se o pessoal foi embora, porque o pessoal não quis escutar. Ninguém pensa isso. O pessoal acha apenas que o pastor não tem domo, que o pastor não tem talento. Porque a mentalidade é uma mentalidade mercadológica. E aí se o pastor, ele também tem a mentalidade mercadológica, então vamos desagradar gregos, troianos e baianos. Está dando para entender? E aí o que vai acontecer? Número aumenta, dinheiro aumenta, está entendendo? O pessoal que estava mordido, volta. Acontece esse lance todinho. O pastor já vai dar um problema. Está entendendo? Só tem um pequeno problema. Vai chegar um dia que esse pastor vai ficar cara a cara com Deus. E é o seguinte, uma coisa é você ter o teu negócio, uma coisa é você vender carro. Uma coisa é você vender embalagem de papelão. Uma coisa é que nem, por exemplo, estou eu aqui vendendo meus perfumes da Maca Paris. é isso. Veja.